Chega, 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 che Chegou o seu momento, mulher puta que pariu Vem com o xerecão, esfregando no fuzil 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 Hoje eu tô afim de embrasar no baile da norte Tô afim de se envolver com o alemão Que é forte pra bater a bunda na glock Na glock, na glock Fico cheia de tesão, DJ aê não te revolve Fico cheia de tesão, aê não te revolve Pra bater a bunda na glock, na glock É um a zero pro DJ Chulo, porra, respeita Vem com o xerecão, esfregando no fuzil 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 Hoje eu tô afim de embrasar no baile da norte Tô afim de se envolver com o alemão Que é forte pra bater a bunda na glock Na glock, na glock, na glock Pra bater a bunda na glock, na glock Fico cheia de tesão, DJ aê não te revolve Fico cheia de tesão, aê não te revolve Pra bater a bunda na glock, na glock Na glock, pra bater a bunda na glock, na glock Se ele não fosse DJ, ele era envolvido O DJ alemão, haha, é DJ de bandido